Pessoas vacinadas contra a covid devem usar máscara em ambientes fechados em áreas de alto risco de contágio nos Estados Unidos. Esta foi a recomendação feita nesta terça-feira pelos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças Americanos, o CDC. A decisão foi tomada frente ao aumento preocupante de casos da variante delta por todo o país. De acordo com o órgão, embora as vacinas sejam eficazes contra a cepa, novos dados indicam que, em ocasiões raras, algumas pessoas vacinadas podem transmitir o vírus. Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, falou sobre a recomendação. Acho que todos estamos lidando com o vírus em evolução e não há uma receita a ser seguida ou qualquer precedente histórico. Os americanos devem confiar de que vamos seguir guiados pela ciência, olhando para dados de saúde pública, a fim de fornecer novas orientações, se necessário, para salvar vidas, para proteger os americanos. Quando o presidente fez comentários em maio, estávamos lidando com uma cepa muito diferente do vírus de hoje. A delta é mais transmissível e está se espalhando muito mais rápido. Ela era quase inexistente nos Estados Unidos em maio. Em maio, o CDC retirou a orientação de uso de máscara para pessoas vacinadas e o presidente Joe Biden falou de um retorno à normalidade, em meio a uma campanha de vacinação que progredia rapidamente. Mas dados recentes indicam que grande parte do sul do país experimenta um índice de transmissão elevado, enquanto zonas com altas taxas de vacinação no Nordeste apresentam uma transmissão comunitária moderada.